Olá meus caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Vitinho é o sétimo jogador do Flamengo a testar positivo para o Covid-19. No elenco do Flamengo está no Equador para a disputa da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira. O clube não divulgou o nome do atleta. O clube de regatas do Flamengo recebeu nesta segunda-feira a última contraprova para exames realizados no elenco. O resultado foi positivo para o Covid-19. No total, o clube teve sete jogadores diagnosticados na delegação, disse o Flamengo em comunicar. O sétimo contaminado é o atacante Vitinho. Informações divulgadas inicialmente pela ESPN e confirmado pelo extra, o atleta já tinha ficado fora do jogo contra o independente Del Valle por causa de uma gripe muito forte. E desde então ficou em observação. Já em Guayaquil, permaneceu isolado aguardando a contraprova dos exames. O atleta Vitinho apresentou um quadro viral. Foi medicado e vetado pelo departamento médico para a partida de hoje. Divulgou o clube antes da partida com o independente Del Valle. Disse o comunicado do atleta do clube na época. Após ter aval das autoridades do Equador, o clube mobilizou o zagueiro Natan, o lateral direito João Lucas e os atacantes Guilherme Bala e Rodrigo Muniz para embarcar ao Equador. Nesta segunda-feira, em voo fretado. Bruno Henrique, Diego, Felipe Luiz, Isla, Matheus e Michael. Pois seus atletas do Flamengo que testaram positivo para o coronavírus, até então, ainda podem estar aptos para jogar na próxima rodada da Libertadores dia 30 contra o Independiente no Maracanã. Eles serão reavaliados após 10 dias de isolamento. Se o novo exame der negativo, estão aptos para o jogo. É uma situação complicada. Esperamos boas melhoras para os atletas do Flamengo. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.